Olá, tudo bem com você? Bela segunda-feira para todo mundo! Está no ar! Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada! Sábado, 20 do 1, um amistoso no Nabozão, no Quinarê. 0 a 0, Imperador Galvez e Adésio. Veja aqui no blog. Pizza Crec, 45 sabores, Belo Sábado, Arquibancada primeiro, aqui ó. Estádio Nabozão, Quinarê. Aí a galera, amistoso entre Imperador Galvez de Verde e Senari de Vermelho. Porque Senari é a junção, a combinação de Sena Madureira com Quinarê, capital do Amendoim. O Senari tem apoio da Prefeitura aqui da capital do Amendoim e de Sena Madureira. 0 a 0, placar parcial. Falta a favor do Imperador Galvez, formada a barreira. Aí o goleiro da Adésio. Goleiro do Ceari, combinação de Sena Madureira com Quinarê. Aí o árbitro Carlos está orientando, de novo a barreira. Vamos ver, agora. Aí, chutou na barreira. 0 a 0, placar parcial. Desgue com a bola, procurando as pontas. Recuperou o Imperador Galvez. 0 a 0, é o placar parcial. Aqui no Nabozão, Quinari, capital do Amendoim. Imperador Galvez e Adésio. Terminou. 0 para o Imperador. 0 para Adésio. E aqui no Nabozão, Quinari. Muito bem, estamos agora com o goleirão Dida. É alto, meu irmão. E esse empate aí, Odido, qual a tua avaliação? 0 a 0. O jogo foi bom, né? As duas equipes que vêm fazer um campeonato aqui estadual. Então, para conhecer mais os companheiros, que acabaram de chegar, estamos se trazendo. O segundo jogo, cada dia mais a gente vem desempenhando. E creio que a gente vai melhorar cada dia mais também. Nos próximos jogos, amistosos que tiver, até a estreia da competição. Mas foi bom, foi bom. Foi bom para as duas equipes. Tivemos chance de gol, não soubemos aproveitar. Mas na próxima, com certeza, a gente vai sair vencendo. É um metro e quanto? 1,99. Quase um centímetro a dois metros, né? Isso aí. Está motivado para o campeonato? Sim, com certeza, muito. Estou motivado, esperançoso, tudo. Entendeu? E com certeza vai fazer um bom campeonato. Obrigado, boa sorte. Obrigado, valeu. Tamo junto. Está aí, o Dida. Tudo bem? Goleirão da Desg. Vou falar com outro goleirão. O Saulo. E o jogo? Simpática 0-0. É o primeiro, né, Chico? Primeiro agora. É um prazer estar voltando aqui ao ar, que nós falamos com você. Para a gente, é sempre um trabalho, não só a nossa equipe, também a equipe deles. Fomos bem trabalhados. Os dois times tiveram chance de fazer gol. Os goleiros também tiveram grande defesa. Então, isso é um fruto do trabalho. É o começo ainda. Estamos se trozando, se conhecendo. E só tem a acrescentar, né? Junto com o professor Braz, o trabalho está sendo bem feito. E vamos chegar aqui agora, dia 17, por chegar bem. A expectativa é boa para o campeonato, né, Saulo? É o melhor possível, né? A gente devagarinho, como eu falei, com todo o respeito das outras equipes. A gente vai lutar muito para ser campeão. Obrigado, viu? Obrigado. Aí, o grande Saulo, falando sobre o jogo. Vamos fechar, então, com o presidente do Imperador Galvez, Igor Oliveira. O que você achou do amistoso? O primeiro amistoso da temporada, né? Estamos ainda em pré-temporada, em condicionamento físico. Nossos atletas, alguns, ainda estão aquém do necessário para a competição. Eu achei bom. Nesse primeiro momento, a gente avalia a posição tática, a questão técnica individual mesmo. e um pouco do coletivo, é claro. Mas, o resultado, claro que a gente quer ver gol, mas o resultado é o que menos importa nesse primeiro momento. A avaliação da equipe é positiva. Teremos, sim, uma equipe para competir, para buscar, para brigar lá em cima. e agradecer aí ao ADESG e à Prefeitura de Senador Guilmar por ceder o estádio que está em excelentes condições. Presidente, você vai disputar o campeonato com esse elenco ou tem mais reforço aí para estrear na temporada? Hoje, pela manhã, chegou o nosso último reforço, que é o golante. pela avaliação que a gente vai fazer agora, vou reunir a diretoria, vou reunir a comissão técnica e avaliar se a gente traz mais um ou dois atletas para fortalecer o elenco. Valeu, Oscar. Obrigado, boa sorte, presidente. Valeu, Chico. Prazer estar conversando com o senhor novamente. Blag do Chico Pontes de qualquer lugar. Fechou aqui. Foi um bom jogo. Pau a pau. Zero a zero. Agora, eu achei esquisito. A ausência da prefeita Rosana Gomes. A senhora não foi lá no jogo sábado de manhã, um dia de folga. A senhora não foi lá para prestigiar o seu time, o time da casa, a Adesg. E a senhora também não foi lá para recepcionar os visitantes, o imperador Galvez. Prefeita Rosana, a senhora furou. Estava de folga, sábado de manhã. Era para a senhora ter mobilizado a comunidade através dos seus assessores e ter levado a torcida para o Nabozão, prestigiar o seu time da casa, que está no estadual, a Adesg. E também ter recepcionado os visitantes, o imperador Galvez. Não custava nada. uma pequena cidade como o Quinari, carente de diversão, a comunidade perdeu de assistir um belo amistoso. Prefeita Rosana Gomes, não pise na bola! a bola!